Música Reeleito para a 20ª Legislatura com mais de 30 mil votos, Tiago Alexandre Rodrigues da Silva, do MDB, é natural de Rondonópolis, Mato Grosso. Graduado em Ciências Econômicas, iniciou a vida pública no Executivo Municipal de Rondonópolis. Fui gerente de planejamento da Prefeitura do município de Rondonópolis. Em 2012 fui eleito vereador, em 2016 fui reeleito, o vereador mais votado do município, e em 2018, pela primeira vez, eleito deputado estadual e agora, graças a Deus, reeleito, aumentando em mais de 60% a nossa votação. Na 19ª Legislatura, primeira passagem de Tiago Silva pela Casa de Leis, a educação foi uma das áreas que recebeu mais atenção. Tanto é que o parlamentar presidiu essa comissão na Casa de Leis. Também foi presidente da Comissão de Defesa do Consumidor e atualmente preside a Comissão de Direitos Humanos. É também relator de duas CPIs, a do Leite e a da Previdência. Ele ainda reforça o trabalho nas áreas da saúde e agricultura familiar. Quais foram os destaques deste mandato? Quero destacar três áreas. Primeiro, a educação. Nós, como presidente da Comissão de Educação, trabalhamos muito para acabar com as escolas de latas aqui no estado de Mato Grosso, reformar e construir novas escolas. Tivemos um avanço significativo durante o nosso mandato. Na saúde, trabalhamos muito para que o governo pudesse ajudar os municípios a vencer essa pandemia. Destinamos muitas emendas para a saúde do estado de Mato Grosso e também a agricultura familiar. Nós temos mais de 500 assentamentos no estado de Mato Grosso e estamos trabalhando muito para fortalecer a agricultura familiar aqui no nosso estado. E através do nosso mandato, nós destinamos muitos implementos agrícolas para ajudar o pequeno produtor rural a fortalecer a agricultura familiar aqui no nosso estado. Para o próximo mandato, o deputado deve continuar defendendo a bandeira da educação, além de trabalhar para reduzir as desigualdades entre os municípios. O objetivo é ajudar cada vez mais o estado, promover o desenvolvimento econômico, trabalhar para que realmente nós possamos ter um estado mais igualitário. E o nosso grande projeto, a nossa grande missão é tornar o estado de Mato Grosso também um campeão do conhecimento. Assim como nós somos o campeão na produção agrícola, nós somos referência na produção agrícola. O nosso grande desafio para os próximos anos aqui na Assembleia é se tornar também uma referência na educação. Esse vai ser o nosso compromisso para os próximos anos.